Parece que a Shibarium está chegando. Será que isso pode acontecer nos próximos dias? Cíntia, tudo bom? Oi, Dan, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Valor a 2. Hoje, uma tuitada ali do Chitoshi Kuzama deu uma movimentada na Shibnu. Bom, pessoal, então é o seguinte. Muitas pessoas estão criando expectativas, inclusive nós, em relação a Shibarium, que é a solução da camada L2, da rede Ethereum. E também as pessoas que estão do lado de lá, ou seja, vocês que estão assistindo a gente, devem também estar numa expectativa gigantesca para que seja implementado isso. Porém, ele fez algo extremamente enigmático. Eu vou colocar para vocês e aí a gente vai trocar uma ideia. Mas antes, pessoal, deixa eu só colocar o disclaimer, você já sabe no que é esse disclaimer, né? Que esse vídeo aqui não é recomendação de compra e de venda, né? Claro, cada um é responsável pelo seu dinheiro e aonde aporta os seus ativos. Vamos lá. O que acontece? Hoje, o Chitoshi Kuzama fez um post por volta de meio dia e meio, horário local no Twitter, com a seguinte informação. Cabeça para baixo trabalhando, ou seja, estava ali focado no trabalho, né? A atualização é em breve e eu acho que você vai adorar. E marcou ali uma hashtag Shiba Eternity e Shibarium Shibarium. O que esse cara está querendo dizer com isso, Dani? Bom, será que teremos, pessoal, a Shibarium implementar? Hoje é sexta-feira, sábado, perdão, né? Será que na próxima semana teremos a Shibarium? Bom, eu fiz alguns vídeos, acho que a Cintia também acompanhou, né? Sobre a questão da Shiba Inu. O que está acontecendo? Está tendo um movimento muito estranho de baleias baleando a Shiba Inu. Será que essas pessoas têm informações privilegiadas? Porque grandes players, eles têm, na verdade, toda uma equipe por trás que fazem esse assessoramento. De pesquisa, assessoria, exato. E aí, assim, a expectativa em cima da Shibarium já está acontecendo ali, acho que desde agosto, de vai, vai, vai. Aí o que a gente até comentou aqui? Existia a possibilidade de esperar o demurge, uma vez que é uma camada L2 da Ethereum, é uma segunda camada da Ethereum, né? Então, assim, ok, aconteceu o demurge. O demurge já está dando resultados, os resultados esperados pelo demurge eram principalmente a questão da economia de energia, e isso aconteceu. E agora, a expectativa é que a Shibarium aconteça o quanto antes. Com certeza, Cíntia. E isso, inclusive, essa toitada, refletiu diretamente no preço da Shiba Inu. E não foi nem o Elon Musk, gente. Não, não foi. Vamos colocar aqui a página do CoinMarketCap, tá? Para a gente mostrar para vocês o que rolou, como a Cíntia apontou muito bem, foi esse comunicado sair ao meio-dia e 35, né? Ao meio-dia e 35. Olha aí o que aconteceu logo depois que foi feito esse comunicado. Olha só, ela teve esse pump aqui, né? Considerável, diga-se de passagem, né, pessoal? Sim. E é claro que continua ainda em alta, né? No momento que nós estamos gravando esse vídeo, uma alta de 10,78%, 79%, né? Exato, é por aí. Lógico, teve ali uma correçãozinha, ali, logo depois, mas ainda se mantém um índice positivo. Então, bom, na minha opinião, eu sempre comento isso com a Cíntia, né? Que a implementação da Shibaru vai ser uma revolução não só para a Shiba Inu, como para todas as criptomoedas no geral. E eu acredito que tem muitas criptomoedas que também rodam na rede Ethereum, que é uma rede caríssima de transação. Sim. Inclusive, até fizemos uma simulação certa vez, né, Cíntia? A gente mostrou ao vivo aqui, nós queríamos transferir, acho que 100 reais, era o equivalente a 100 reais de Shiba Inu, e para fazer essa transferência via ponte da BNB Chain para a rede Ethereum, a gente pagaria 135 reais, ou seja... Dólares, na verdade, né? 135 dólares, na verdade. Ou seja, 100 reais, pagaríamos 135 dólares. Ou seja, a nossa transação de 100 reais custaria 600. E a ideia da Shiba Inu é justamente reduzir essas taxas de gas quando for fazer a ponte e também tornar a rede mais veloz. E outra coisa também, que isso vai ajudar, principalmente no preço, né, é a implementação também de queimas durante todo o processo da Shiba Inu. Então, enquanto as transações forem ocorrendo dentro aí dessa camada aí, dessa segunda camada da rede Ethereum, conforme vai acontecendo, ela será queimada. Ou seja, ela será altamente deflacionária, contribuindo para o aumento desse cripto ativo, levando em conta que não basta apenas diminuir o supply, temos que ter entrada de novos capitais, né? Relembrando para o pessoal aí que essa camada 2, ela é justamente como se fosse uma blockchain dentro da blockchain, tá? Então, por isso, é possível praticar tarifas diferentes e velocidades diferentes, mesmo estando dentro da rede Ethereum. E se isso realmente der certo, né, outras criptomoedas, outros criptoativos, irão provavelmente adotar esse mesmo formato, né? Se bem que já existem, já existem em outros criptoativos, está dando certo, agora falta ser implementada aí na Shiba Inu, que é um dos criptoativos mais populares do mundo, tá? Nós estamos aqui de dedos cruzados, esperando que essa notícia aí do Chitoshi Kuzama seja justamente o lançamento da Shibarium. Segundo ele, em breve. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, pessoal. E para quem está na expectativa da Shibarium, vamos chamar a hashtag? Hashtag Shibarium. Se vocês acreditam que sairá na semana que vem, também coloquem nos comentários, para a gente saber a opinião de vocês. É muito importante e também aumenta o engajamento do canal. Com certeza. Obrigada, gente. Excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau. Sucesso.